14 de Outubro de 2002 Começa a ser exibido em Portugal o programa vencedor de 18 Emmys Os mais destacados políticos e artistas fazem questão de estar entre os convidados E o apresentador é o corrosivo e brilhante John Stewart Agora, imagina que a SIC Radical não existe Imagina não saberes o que são Os Pesadelos de Ramsey, o Conan, a série Shameless ou Não Aceitamos Reservas com Anthony Bourdain Imagina não saberes o que foram o Howard Stern, o Rancho das Coelhinhas, as séries Scrubs ou South Park Não dá para imaginar, pois não? SIC Radical, 12 anos, ver para crer